Um micro-ônibus escolar tombou e deixou sete crianças feridas no Vale do Jequitionha. O acidente aconteceu na cidade de Comercinho. Segundo a Polícia Militar, o motorista seguia na rua Marcelino Benedito Duarte, onde o sistema de freios do veículo apresentou problemas. O condutor, então, não conseguiu parar o ônibus que tombou. Sete crianças com idades entre 5 e 10 anos estavam no veículo. Cinco delas tiveram ferimentos. O teste de etilômetro foi aplicado no motorista e deu negativo. Populares informaram que as vítimas já tinham sido socorridas e levadas para uma unidade de saúde de Comercinho.